A tua vitória, puxa a tua peça, e vai puxando aí agora Puxando eu me marco, a tua vitória E vai puxando aí, e vai puxando agora, e vai puxando Olha eu me marco, tá chegando, tá chegando aí Olha eu me marco, eu tá chegando aí Eu tá chegando, tá chegando, tá chegando aí Eu tá chegando, eu tá chegando aí Olha que puxa o teu milagre, puxa a tua vitória Vai puxando a bênção, vai puxando aí agora Puxando eu me marco, a tua vitória A tua bênção, vai puxando